Hoje é aquele vídeo onde eu venho te alertar para você economizar o seu dinheiro. Não comprem esse perfume antes de experimentar. Mesmo que você entre no site e esteja uma promoção incrível, não compre. Porque eu fui com muita sede ao pote e pensei que seria um dos meus preferidos da linha. E ele não foi. É um perfume extremamente sem graça, extremamente sem fixação e o cheiro é quase nulo. Então antes de te alertar e antes de fazer você economizar e não gastar o seu dinheiro em vão, eu peço que você não esqueça de cravar o seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Então gente, é o seguinte. Essa colônia, entre várias notas, tem notas cítricas, tem toranja, pimenta rosa, tem ruibarbo, jasmin, vertivera, almíscar, gerânio. É uma colônia cítrica com toque amadeirado. Tem um toque levemente adocicado. Mas sabe quando o perfume não acrescenta nada na sua vida? Você pensa uma coisa e quando você vai experimentar é outra totalmente diferente? É o caso desse bonitinho. O que eu fico até chateado de trazer a minha real impressão dessa forma. Já que a marca tem muita qualidade e tem muitos perfumes que eu amo. Mas infelizmente esse não rolou. Não fixa, não projeta e não tem cheiro de nada. Você só sente um toque levemente cítrico no início do perfume. Depois de cinco minutos ele desaparece. Queria poder trazer uma resenha maravilhosa indicando para você comprar litros, litros e litros. Mas infelizmente eu venho te alertar a experimentar. Porque a minha experiência foi péssima. E eu não quero que você passe por isso. E hoje quem está na Berlinda é a colônia de Dona Granado. Chamada Gerânio e Grapefruit. Esperava mais gente, muito mais. Tá certo que é cítrico, mas eu tenho perfumes na minha coleção que são cítricos. E tem uma desenvoltura melhor do que isso daqui. Isso daqui nem cheira a cheira. Então, reprovadíssimo Gerânio e Grapefruit da Dona Granado. É ordinário, mas ganha beijo. Então é isso, meu povo. Eu espero que você, do outro lado, tenha amado esse conteúdo. Não esqueça de deixar o seu joinha e compartilhar muito esse vídeo. Tá bom? Então é isso. Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.